Você já tinha tido experiência com mulheres antes dos filmes? E aí, como é que foi? A primeira vez foi horrível. É! Por quê? Porque foi no meu primeiro filme. Ah, já foi no primeiro. E aí, eu cheguei no primeiro filme, eu tava muito nervosa, né? Eu tava nervosaça, assim. Aí, pra eu me soltar, eu tomei uma garrafa de uísque. Caralho! Praticamente uma garrafa de uísque energético. Nossa! E nesse meio tempo, eu não fumo. Na cena, eu tinha que fumar. Colocaram um cigarro tão forte, tão horroroso, que aquilo já me entalou. Aí, gravar a cena, tipo, a gente tava gravando, assim, horas gravando. Porque o J. Gaspar, que era o meu diretor, ele era muito metódico. Tipo, esse microfone, se ele quisesse que ele ficasse aqui, o microfone, se ele voltasse um pouquinho, ele vinha. Aí, ele arrumava um pouquinho. Aí, ele olhava, aí ele mexia, assim, as coisas minimamente. Mas, enquanto não ficava... Eu acho que ele tinha toque, sei lá. Enquanto não ficava, bem no lugarzinho que ele queria, não tava bom. Então, a gente demorava muito. Tinha as historinhas, né? E tal, até... Então, a gente teve que pedir lanche, a gente teve que comer. E eu bebi, fumei, comi fruta, comi lanche e fui chupar a buceta. Quer dizer, pode ir pro YouTube? Pode falar, pau e buceta. Claro! Tô falando desde o começo. Nossa, você já falou que buceta com o pau já falou tudo. Se não pudesse, eu tinha me cortado, né? Na décima vez que falou buceta. Na milésima! Milésima! E aí, eu já tava enjoada, meio bêbada por causa da bebida, enjoada por causa do cigarro e cheia com o lanche. O cheiro dela me incomodou. O cheiro dela me incomodou. Só que eu aguentei a onda, né? Eu aguentei a onda e tava ali. Quando eu vi que já tava aqui assim, eu falei, diretor, tá bom? Aí, chega, foi pro banheiro. Meu Deus! Tenso, hein? Eu não tava limpa, não? Então, eu hoje, 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 te falando, eu não sei te dizer se era um cheiro natural, porque eu não lembro exatamente agora do cheiro, mas o cheiro feminino, o cheiro dela me incomodou. Ah, tá. Mas eu já tava enjoada. Tipo, não vou colocar culpa na menina, né? Não, claro que não. Eu já não tava legal, eu já tava até a tampa de coisa, né? Tipo, o cigarro, quer cheiro pior que o cigarro? Fica, né? Eu odeio cigarro. Mas você nunca tinha fumado, tipo, baixa pressão também. Não, quer ver você beijar uma boca que fumou e você... Fica, tá? Fica, tá? Tchau, tchau.